Oi, olá, olá! Vou fazer um vídeo aqui na loja da Mafasa, da rua Tuiuti, 1345. Essa loja, ela atende no varejo. Os preços, tem pequeno acréscimo aqui, a não ser que você for comprar no atacado, né? Aí saem os preços normais que a gente sempre faz no vídeo. Mas algumas peças, por exemplo, o pijama, tanto faz você comprar no atacado ou no varejo aqui na loja, ele vai sair 50 reais, os pijamas e soft. Já a blusinha, essa aqui é de um ombro só, de liganete, ela está 15 reais no atacado e aqui na loja, no varejo, 20 reais. As calças, elas estão 25, essas calças pantalona e aqui na loja da 30, no varejo. Fora isso, gente, aqui na loja, vocês encontram peças que só tem no varejo. Não tem atacado por estar acabando a produção, então você só vai encontrar aqui na loja, se você vier. Rua Tuiuti, 1345. A Mafasa também tem loja na Vitor Hugo, número 390, loja 41, lá no Brás, pertinho do Valtier Premium. Aí do lado eu estou colocando para vocês, tá? Alguns looks, vou deixar alguns looks. Por exemplo, gente, o moletom acabou no atacado, mas ainda tem um pouquinho aqui para vender no varejo. Os casaquinhos dadá acabaram no atacado, mas ainda tem um pouquinho para vender aqui no varejo. Aqui na loja você também vai encontrar calcinha, sutiã, hein? Bolsinhas, meinhas. Gente, olha, esses conjuntos aqui de calça comprida com regata, tem várias cores. Eles estão R$40,00 realmente. Aí do lado eu vou deixar algumas cores que eu mostrei aí, que eu estava aqui na loja, aí eu peguei os cabis para mostrar para vocês. O vestido está R$30,00, o vestido com babado. Eu estou mostrando aí do lado também, algumas cores. Esses vestidos são incríveis. Liga a net. A loja envia tanto correio quanto ônibus de excursão, transportadora. Sempre tem promoção de frete para o Brasil inteiro. Ainda você leva uma lembrancinha. Os conjuntos de blusa com calça. Também vou deixar look aí, R$40,00. Vou deixar o look aí do lado para vocês verem. Essa é a blusinha com o ombrinho de fora, que tem várias cores. Dá uma olhada aí do lado as cores que eu estou mostrando. Mas tem mais de 30 estampas dessa blusinha. Tanto dela, que tem o ombrinho de fora, quanto da regatinha do lado. E tem tamanhos, veste até tamanho R$50,00, a GG. A Mafasa tem forma grande. Essas daqui, gente, é todas R$15,00. Esse preço aí é preço de varejo, tá? A estilo T-shirt com manguinha. A ciganinha. Todas elas com muitas cores. Muitas estampas. Para vocês. O vestido. O vestido aqui, marcado R$30,00, mas ele é R$20,00 no atacado. R$20,00. Tanto o regata, quanto o vestido com manguinha. E tem o plus size, que vai ser R$25,00, tá? Muitas e muitas estampas dos vestidos. Chegou a blusa ciganinha em viscolaicra. Olha eu aí do lado, vestindo. Mostrando as cores. Porque até então, as ciganinhas eram só em liganete, né? Agora chegou em viscolaicra. Outra blusinha que chegou foi a T-shirt de viscolaicra. Em várias cores. Eu também tô fazendo uns looks aí do lado, mostrando as cores pra vocês. R$15,00. Aqui na fábrica, você ainda vai encontrar também calça de bengaline. Você vai encontrar também. Fábrica que eu digo, é a loja de fábrica aqui na Tui, eu tirei R$13,45,00. Vai encontrar leg. Tem também as bermudas de gorgurão. Vou deixar o look aí do lado. O meu. E da Tamires. Além dessas capres aqui, ainda tem a bermuda e tem a calça comprida também. A calça comprida, R$30,00. A capre, R$20,00. E a bermuda, R$15,00. Eu sou 46,00. E estou usando aí do lado tamanho M. Então, o GG veste aí os 50. Tem as calças de pantalona, que tá R$25,00. Estou mostrando algumas cores aí do lado. Gente, casa Kito está acabando. R$50,00. Está acabando. Corre que está acabando. Mas ainda tem sobretudos. Olha o meu look aí do lado. As cores. R$50,00 apenas. E o tamanho extra, R$60,00. Esse preto está simplesmente incrível. Cardigan também. Look aí do lado. R$25,00. R$30,00 aqui no varejo, né? Mas R$25,00 apenas. Olha os looks aí do lado. Então, aí você vindo na loja, você encontra outras peças, como eu falei, que não estão disponíveis no atacado. Mas na loja tem uma grande variação. Ainda tem um pouco de TED, que o TED está acabando, tá? Olha as cores dos casacos. E deixa eu mostrar. Cadê as calças de gorgulhão? Aqui, as calças de gorgulhão, as cores. O girassol da Fátima. Se eu não mostrar o girassol, eu não sei. Os pijamas. Os pijamas. Tem a partir de dois anos, de bebê até oito anos, R$30,00. Aí, vem o infantil, até 16 anos, R$40,00. Depois, vem o adulto, R$50,00. No momento, são esses. Tem dois modelos, que é o macacão e a blusa com calça. O baby doll, você encontra aqui também, muito baratinho. O baby dollzinho, está R$20,00. Muito baratinho. Então, esse foi o vídeo, rapidinho, aqui da loja da Tuiuti 1345. Beijos, até o próximo! Tchau, 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 tchau Tchau.